O setor de tecnologia no Brasil tem apresentado grande crescimento e a demanda por profissionais capacitados não supra necessidades do mercado. De olho nesta oportunidade, a SPM lança o curso de graduação Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão. A área da tecnologia é fundamental para o mundo do trabalho e todos os nossos cursos já são intensivos em uso de tecnologia. Para nós é natural ampliar a nossa atuação para desenvolver tecnologia também. A área da comunicação, da administração, enfim, todas as áreas que a gente atua fazem uso muito intensivo e os profissionais são demandados cada vez mais a ter um conhecimento sofisticado de tecnologia. Por tudo isso, para nós soa como uma ampliação natural a entrada na área de sistemas de informação. É um dos maiores mercados globais e tem um déficit no mercado de trabalho de algumas dezenas de milhares de posições, que só tende a aumentar na medida em que esse mercado também aumente e se sofistique. É um curso de graduação, são quatro anos. Os dois primeiros anos é um curso de sistemas de informação tradicional, mas com período integral e com metodologias completamente diferentes. E nos dois últimos anos o aluno pode escolher uma cesta de disciplinas, 18% do curso, na verdade, que ele pode escolher entre gerenciamento de games, desenvolvimento de aplicativo web mobile ou digital business intelligence. A gente tem uma carga horária 24% acima do que o MEC exige. Nós temos laboratórios, a gente vai trabalhar com laboratórios no padrão Scale Up, que é um padrão internacional, é absolutamente inovador. No Brasil a gente não tem nenhuma escola trabalhando nesse formato ainda. Os alunos para escolher as disciplinas, como eles são muito jovens ainda, a gente criou esse processo de mentoring, onde ele tem um grupo de profissionais, profissionais, os nossos profissionais de carreira, professores, auxiliando eles a escolherem essas disciplinas. E nós formamos o GPS, que é um grupo de profissionais notáveis da indústria de tecnologia, que vão trabalhar junto com os líderes do curso, para poder oferecer sempre o que tiver de mais moderno. Então a gente vai estar muito próximo do mercado, e o mercado muito próximo dos alunos. Isso é muito bacana. Vocês fizeram grandes parcerias também com grandes empresas? Sim, a gente fez... Atualmente a gente tem parcerias com a LX, com a IBM, com o Playstation e com a Y Digital. E cada uma num formato diferente, mas sempre tentando aproximar a indústria dos alunos, né? Trazer isso para a escola com esses parceiros, somando a força deles e o know-how deles, eu acho que isso incrementa e diferencia bastante o curso. Qual é o perfil de aluno que a ESPM busca? O nosso estudante, a gente costuma dizer que ele é aquele curioso digital. Ele não simplesmente utiliza a tecnologia, ele quer saber o que está por trás disso. Então ele joga videogame, mas ele quer saber como é que se constrói aquilo. A gente não tem, não pretende ter aquele estudante quadradinho, ele tem que ter a cara da escola, o DNA da ESPM, que é ser mais descolado, ele tem essa pegada de comunicação, essa pegada de gestão, que é o que nos diferencia no mercado e o nosso curso, inclusive. Primeira turma começa quando? As inscrições estão abertas, o vestibular acontece no dia 25 e a primeira turma se inicia em 4 de agosto. Agora, no segundo semestre, a gente já está com a primeira turma, 50 vagas. A gente já está com a primeira turma, 50 vagas. A gente já está com a primeira turma, 50 vagas. A gente já está com a primeira turma, 50 vagas. A gente já está com a primeira turma, 50 vagas. A gente já está com a primeira turma, 50 vagas. A gente já está com a primeira turma, 50 vagas. A gente já está com a primeira turma, 50 vagas.